Música Participou do primeiro gol Vamos lá E terminou, bolão lá pro Pikachu Bolão, bolão, alguém valorizou isso aí E aí depois completou a classificação fazendo gol Sachinha, como é que foi pra você essa noite E a importância dessa classificação pra gente Pra continuar com esse bom momento E aproveita também e convoca a rapaziada Que domingo tem que estar mais gente aqui no Castelão Exatamente, primeira classificação A gente tava precisando muito disso A gente tá muito forte em casa E a gente conseguiu mais um jogo de invencibilidade Mais uma vez a gente passa de fase decidindo aqui em casa Então tudo isso é importante demais Agora a gente tem o Corinthians domingo Um jogo muito difícil, Brasileirão A gente tá lá em cima Como eu disse, a gente tá muito forte em casa E a nossa força vem também da torcida Então já convidar pra domingo a torcida pra estar aqui com a gente E a nossa força vem também da torcida pra estar aqui com a gente E aí E aí E aí